Vamos fazer agora um jogo, na próxima quinta-feira. Há uma supertaça, no próximo sábado, e os jogadores vão todos para a seleção nacional para fazer dois jogos particulares, antes de jogarem uma supertaça de três ou quatro dias antes. E a primeira jornada do campeonato é quatro dias depois. E estes jogadores, alguns destes jogadores, ainda não tiveram um dia de descanso. Essas coisas, mais cedo ou mais tarde, pagam-se, não se pagaram. Agora, tudo isto que eu estou a dizer, tudo isto que eu estou a dizer, não é nenhuma justificação para o resultado de o que aconteceu. Não, nem desculpas. A possibilidade nossa, já assumimos isso e já está assumido, claramente. Mas, mas, 34 jogos, 34 jogos a fazer o que nós fizemos até hoje, não é num jogo que se perde tudo, não é? Não é num jogo, embora o jogo seja importante. É importante, portanto, é para vocês perceberem que nós, nós Amalek, e é isso a única coisa que eu posso falar, temos, 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 até ao fim, que honrar o título de campeão que temos, o título, o título da taça que ganhamos, no próximo jogo, contra, contra o, o atual. Anda com o ambiente, com muita gente, mas, enfim, foi diferente. Jogamos, jogamos no Fusse já com o ambiente um bocadinho mais complicado e conseguimos passar. Na África do Sul, foram 40 mil, fomos capazes de ultrapassar. Mas, hoje, hoje, e por ser uma meia-final, portanto, um jogo com uma característica emocional muito grande, eu, antes do jogo, disse-lhe a ele, ele está aqui como minha testemunha, estes, estes indivíduos, estes indivíduos, caralho, este ambiente vai ter uma grande influência sobre o resultado. Não foi verdade? Não tem nada a ver com conhecer o jogo ou nada. Preparámos-nos muito bem, sabíamos muito bem como é que eles jogavam, conhecíamos as características dos jogadores muito bem. Quando não convoquei o Schinauer para o jogo da taça, eu lembro-me o que é que vocês disseram, pô. Então, o Schinauer não joga. Bem, agora estão a dizer que o Schinauer tem que jogar. Ó, 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 calma. As coisas não são assim, pô. O Schinauer fez muitos jogos no Zamalek. Teve, teve muitos jogos em que o Zamalek ganhou pela capacidade que ele tem. O Schinauer fez um excelente trabalho na taça. E, chegou, e agora? Quando chegou a altura de decidir o guarda-redes do Zamalek para este jogo, decidi, decidi, pelo Schinauer, pelas razões que vos expliquei, e, porque foi ele que, durante muito tempo, foi o guarda-redes titular. Portanto, quando ele não veio na convocatória, no Schinauer não veio. Então, e agora não está cá? Ai, Jesus, que está tudo a tremer já pelo Schinauer não veio. Não, não, não podemos ser assim, pô, temos que ser... É um resultado que nos envergonha um pouco, não é? Eu estou envergonhado. Os jogadores também. Acho que os adeptos também devem ficar, também estão. Temos cinco dias para lavar a cara. E, no Cairo, fazer um jogo, fazer um jogo à altura de um campeão nacional, de um vencedor da taça, que há uma semana era bom, e que uma semana depois já não pode ser mau, não é? Portanto, há uma dívida que nós temos que, que pagar e temos que pagar isso aos adeptos, ao clube todo, na generalidade. Mas temos também que, uma dívida para connosco, próprio. E essa é de termos que chegar ao jogo e lutar até o último minuto pela codificação. Temos que sabemos que é difícil, que é uma tarefa muito complicada, mas já vi no futebol tanta coisa que não me surpreendia que pudesse voltar a ver agora. Temos que ganhar por quatro golos sem sofrer nenhum. Acho que se esta equipa nos marcou cinco golos a nós, nós temos capacidade para marcar quatro também. Portanto, essa é a dívida, a dívida que temos para connosco e a dívida que temos para com a nação dos analectos. Tchau, 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 tchau.